Nosso centro, na verdade, existe já desde 1981. Ele foi criado como centro de silício. Nosso centro, na verdade, faz pesquisa básica e aplicada. Também presta serviços à comunidade. Nosso centro é multiusuário. Ele é aberto para todos os usuários da Unicamp e externos também. Recentemente, nos últimos 10 anos, recebemos investimentos em torno de 15 milhões de reais. De FAPESP, CIMPQ, FINEP, MSTIC. Então, o interesse para o nosso centro e pesquisa realizada no centro é muito grande e procura muito grande. Então, nós, de fato, podemos e criamos já uma plataforma tecnológica para fazer processamento, fabricação, integração, solda, microsolda, várias modificações, etc. desses materiais e nanostruturas, criando sistemas. Nós estamos trabalhando junto com o Instituto de Física, Instituto de Química, Faculdade de Energia Elétrica e Computação, várias outras faculdades. Então, realmente, centro onde concentra, nós podemos concentrar essa parte tecnológica de nanofabricação, nanossciência. Essa é a nossa tarefa. Recentemente, estamos ampliando a área da atuação, incluindo novos materiais nanostruturados, como grafeno, nanotubos de carbono e outros. Com esses novos materiais, nós podemos criar novos dispositivos com propriedades interessantes e, às vezes, totalmente diferentes, já existentes. E estamos procurando alunos bons também, porque esse é um futuro mesmo. Um futuro onde nós podemos contribuir para o crescimento desse país. Então, fai vindo! Obrigado.